Um grande júri de Nova York cancelou sua sessão nesta quarta-feira. A informação é da mídia americana. O cancelamento atrasa a decisão sobre um eventual indiciamento criminal contra o ex-presidente Donald Trump por pagar pelo silêncio de uma atriz pornô antes das eleições de 2016. A sessão desta quarta foi cancelada e indicaram autoridades policiais não identificadas a vários veículos de comunicação sem explicar o motivo. Segundo o jornal The New York Times, a interrupção dos procedimentos de um grande júri não é comum. Com barricadas do lado de fora da Trump Tower e a polícia em alerta máximo, a cidade está em suspense há dias com a possibilidade de o ex-presidente ser indiciado pelo Tribunal Estadual de Nova York, em especial depois que Trump afirmou no fim de semana que seria preso na terça-feira, o que não aconteceu. Se indiciado, o magnato de 76 anos se tornaria o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos acusado de um crime, o que complicaria suas aspirações de ser o escolhido do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024. Também seria a primeira vez que um ex-presidente americano poderia ser preso, registrado com impressões digitais e possivelmente algemado.